O Grande Islã da Federação, segundo ano consecutivo nosso, esse ano, iniciamos com o Grande Islã masculino, feminino e o veterano. Conseguimos colocar 48 equipes divididas nessas três séries. Hoje finalizamos o Grande Islã adulto livre e vem outras competições durante um ano e desde já a gente quer convidar as equipes para participar conosco. O Grande Islã adulto livre e vem outras competições durante um ano e desde já a gente quer convidar as equipes para participar conosco. Na frente é o Joca ali, o Joca tem aquele negócio que ele tem que ficar esperto ali, ele sempre fica no segundo pau. Bola parada deles ali, ele não se mexe, bola parada ele fica no segundo pau. Então daqui já sai falado, ficar ligado com a bola parada é que o cara não se mexe. O cara fica que nem boa bola no segundo pau e a bola sobe e o cara faz, tá ligado. As aulas dele, o menino lá, o turismo, a gente sabe que tem qualidade muita e na outra aula o menino também é um bom jogador. É nosso time que sai jogando aqui. Me chamo Felipe, faz três anos que eu sou técnico do Nacional. A gente fez um bom campeonato, traçamos os objetivos no início da competição e conseguimos chegar à grande final. E a gente espera conquistar hoje o objetivo maior, que é ser campeão. Desde o início o SK vem passando por um grande momento. A gente passou contra grandes equipes, tanto que na semifinal foram três equipes do nosso grupo. E tá aí, a gente chegou numa final e estamos para ser campeões e bicampeões. SK e Nacional, a grande final do Grand Slam da Federação Paranaense de Soccer Society. Vamos então apresentar o pessoal desta grande decisão. Começamos com a arbitragem do jogo. Cassiano Martins e Emerson Castro vão comandar a partida com o oficial de mesa, o Fabrício Rosterz. Vamos chamar agora o time do SK para essa grande decisão. Por ordem dos números, vem aí, primeiramente, o camisa número um, Gabriel. Número três, Rafael. Camisa quatro, é Coutinho. O cinco, Salário. Meia dúzia, Obertã. Camisa sete, Quintino. Número oito, Eric. Nove, Richard. O dez é Feijão. Camisa onze, Juvenil. Doze, Wagner. Camisa número treze, é Felipe. O quatorze, é o Bíblico. O quinze, gosta de Resenha. Dezesseis, Johnny. Dezessete, é Pequi. Camisa dezoito, Ramon. O dezenove, é Mago. E o Sabão, também, complementa o time do SK, que vai jogar esta grande decisão aqui no Centro Esportivo Ipiranga. Vamos chamar também o time do Nacional para essa grande final. O goleirão, é o camisa número um, Daniel. Camisa dois, Shehan. Número quatro, Adriano. Cinco, Alizeu. Camisa nove, Choca. O número dez, é Rico. Número doze, Fabinho. Camisa quatorze, é o Tala. Quinze, Alain. Dezessete, Matheus. Dezoito, Roger. Dezenove, Luizinho. E camisa vinte, Giovanni. Os dois times, o Luizinho comanda o SK e o Felipe comanda a equipe do Nacional. O que é o Rio de Janeiro? Amém. 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 Giovani. Girou, bateu! Que golaço! Giovani! GOOOOOOOL! Giovani! Giovani! Voltou o salário para Feijão. Na direita o passe. Coutinho cruzou! Olha o gol! Olha o gol! Mago! Olha o Feijão! Lançou! Richard! Lá tem goleiro! Passou! Richard! Richard! GOOOOOOOL! 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 Giovani parou! Olha o salário! Olha a chance! Olha a chance! GOOOOOOOL! Coloca no placar, 3 a 1, olha a chance e que gol! Giovani acabou! O SK FOOTSET é bicampeão do Grandes Lã da Federação Paranaense de Soccer Society! Parabéns SK num jogaço de bola! Parabéns a todos os jogadores do Nacional, ao Daniel, ao Jean, ao Adriano, ao Arnecer, o Rico, o Zadelo, o Joca, o Rico, o Fabinho e o Vinícius, o Dana, o Alain, o Matheus, do Bosco, o Luiz e o Giovani, atleta vice-campeão do Grandes Lã da Federação Paranaense, do Grandes Lã da Federação Paranaense de Soccer Society! Do Grandes Lã da Federação Paranaense! 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 E para os representantes do SK F folkset! Vamos receber essa rapaziada com o goleirão Gabriel, o melhor goleirão da competição, Rafael Coutinho, Salário Robertão Intino Eric Richard de Homem-Gol Feijão Juvena Wagner Felipe Bíblico Resenha Johnny Amor Magu 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 Música 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 O Fabrício Rostert fica lá como mesário, começa o jogo, é o terceiro lugar para você. O terceiro lugar do Grandeslanda, a Federação Paranaense de Sócrates, o site autorizado, lá vem Eto, pé direito, gol, Eto, 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 Grêmio Pompeia. Música Caio, Amauri, que habilidade, bateu! Gol! Gol! A Amauri! Aí você viu Eto chamando a atenção do Nando. Lá vem o Paulo Frontim, Cauê! Gol! Cauê! Cauê! É do Paulo Frontim, vira, 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 virou o time amarelo e azul! Levantou os pés, para dar a impulsão a Eto, reversão, olha o Amauri, olha o Amauri! Defesa do Nando! Gol! A Amauri, de novo, Amauri é do Paulo Frontim! Frontim, de virada, o Eto fez 1 a 0, o Amauri empatou, o Cauê fez, agora a chance para o gol! Giovani! Gol! Giovani! Literalmente pisou na bola, olha o contra-ataque, olha a chance, pulseira o quarto gol, a batida Nando, de novo, a bola voltou! A Amauri, é gol! Amauri! Contra a Nando, Amauri! O terceiro dele no jogo, o quarto do Paulo Frontim! Nossa, 4 contra 2! Cauê rolou para o gol do Japão! Gol! O Japa! Japa! É do Paulo Frontim! Tem a final, SKI Nacional, a decisão do Grandes Lã da Federação Paraná, que é a sorte, trila o apito, o árbitro! Final de jogo, aqui no centro esportivo e piranga, decisão do terceiro lugar, deu o Paulo Frontim, de virada! Saiu perdendo a 0, o gol do Eto cobrando o pênalti, Amauri empatou, Cauê virou para 2 a 1, Giovani empatou para o Pompeia 2 a 2, E aí, só deu o Paulo Frontim, Amauri mais duas vezes e Japa, os gols do jogo, parabéns ao Paulo Frontim! Terceiro colocado do Grandes Lã da Federação Paranaense de Soccer Society! Vieram lá da cidade de Paulo Frontim para conquistar o terceiro lugar na competição e fez um grande jogo hoje contra o Grêmio Pompeia. Saiu perdendo por 1 a 0, empatou e aí virou o jogo, depois ficou 2 a 2 e daí para frente o Paulo Frontim foi bem demais, marcou mais três vezes e conquistou o título! Parabéns aos afletas do Paulo Frontim pelo terceiro lugar conquistado, vem aí rapaziada! Chegando, Mateus, o Dek, capitão, treinador, jogador, o Cauê, o Caio, o Paulinho, o Amauri, o craque do campeonato, o Jean e o Japa! São os atletas do Paulo Frontim que conquistaram o terceiro lugar do Grandes Lã da Federação Paranaense de Soccer Society! Parabéns aos afletas do Paulo Frontim para conquistar o terceiro lugar na competição e fez um grande jogo hoje contra o Grêmio Pompeia. Se o ritmo te leva a mover a cabeça e começamos como é, minha música não discrimina a ninguém, assim que vamos a romper e toda a minha gente se move. Mira o ritmo como os tem, hago música que entretiene, o mundo nos quer, nos quer, me quer a mim. Toda a minha gente se move, mira o ritmo como os tem, hago música que entretiene, Mi música los tiene fuertes bailando e se baila assim. Música Estamos rompendo a discoteca, a festa não para apenas começar. É como é, é como é, é como é. É como é, é como é, minha querida. França, Colombia, me gusta. França! Música indicados, a craque do campeonato, o melhor goleiro, o artilheiro, enfim, daqui a pouquinho mais informações para você, primeiramente teremos a decisão portanto. Cada série, cada, do veterano, do feminino, do livre, do veteranos a gente iniciou a nossa primeira competição do veterano dando o start e do adulto livre, mais uma vez é o carro-chefe da federação e tivemos duas fases, a primeira fase com equipes novas e a segunda fase com as equipes do nosso ranking de 2017. Então acho que a entrada de novas equipes gostando da competição, acho que é o grande legado dessa competição inteira. É um campeonato bem organizado, com grandes equipes, que a gente levou muito a sério e fomos coroados com o troféu de campeão.